Qualquer criança que sair no jardim da sua casa ou no fundinho do quintal, começar a observar uma formiga, um besourinho, começar a observar qualquer animal, ela vai se interessar. Bom, meu nome é Ruth, eu sou bióloga, trabalho no Instituto Butantan. E lá eu trabalho com aranhas e vou contar um pouquinho dessa história, de como eu cheguei nesse ponto. Desde criança, eu sempre gostei muito de brincar e de observar os animais que hoje eu conheço como artrópodes, mas na época eu não sabia muito bem a diferença. E dentro dos artrópodes, a gente tem os insetos e os aracnídeos. Os insetos a gente tem as borboletas, os besouros, os mosquitos e nos aracnídeos as aranhas e os escorpiões. Sempre gostei de todos eles, principalmente os que tinham veneno. Então, eu sempre admirei muito as formigas, as abelhas. E aí, quis fazer biologia. Fui muito estimulada por uma professora minha, na época a gente chamava de ginásio, que era uma professora fantástica, que era minha charaça, se chamava Ruth, e que estimulava muito a gente a fazer experimentos. Então, a gente não tinha laboratório, era uma escola pública, ela levava uma bacia cheia de tranqueiras e a gente fazia muitos experimentos. Então, assim, desde muito cedo, eu sempre queria ser pesquisadora. Aí, tinha o clubinho de ciências também, na escola pública, que eu participei bastante. E a gente orientava o pessoal do primário, o pessoal do ginásio, eu fazia a orientação de projetos para o pessoal do primário. Aí, logo na faculdade, eu fiz em Ribeirão Preto, que eu sou ribeirão pretana, sou do interior de São Paulo, comecei a trabalhar com abelhas já logo no começo. Tive o grande prazer de fazer meus primeiros trabalhos de campo com o professor Kerr, que também foi da SBPC, e todo o estímulo e tudo que eu sei de trabalho de campo, eu comecei com ele. E aí, comecei a trabalhar com lagartas, que são a forma larval das mariposas, que podem ter venenos, então a gente chama de taturanas, algumas muito bonitas, aranhas e escorpiões. As aranhas são importantes para mostrar se a área está bem preservada ou não, então elas são conhecidas também como bioindicadores, aquilo que mostra se o ambiente está bem preservado, ou se está muito poluído, muito judiado. E trabalho também com o veneno. Os venenos são preciosos, porque, embora muitas vezes eles possam trazer alguma complicação quando a pessoa é picada, eles guardam também moléculas muito preciosas, que podem servir como medicamento. Quando eu vou fazer trabalho de campo, a pessoa pergunta, nossa, mas você é mulher? Você é corajosa? Porque, às vezes, até os homens têm medo desses animais. Mas basta observar que a curiosidade logo vai ser desperta e vai ser fascinante a descoberta dela. A maioria dos insetos são polinizadores, muitos deles, então a gente precisa muito desses animais para manter a nossa flora e, consequentemente, toda a cadeia alimentar, porque você depende muito das plantas para viver. E as aranhas são predadoras de insetos, portanto, elas também colaboram para o controle da população. Eu vou dar um exemplo que todo mundo deve conhecer, que é uma aranha que tem umas pernas muito compridas e fica no telhado de todas as casas. Aquelas aranhas, o prato predileto delas é o mosquito da dengue. Então, elas são predadoras e são úteis, então eu até recomendo que quando a pessoa vê essas aranhas, ao invés de achar feio e querer tirar a teia, deixe ela ali quietinha, porque ela vai comer o mosquito. Maravilha! Muito engraçado, quando eu vou para o trabalho de campo, menino nosso, geralmente vai um guia, né? E eles ficam querendo me colocar medo, falam assim, olha, tem onça lá no mato. Eu falo, ah, que bom, eu sou louca para ver uma onça e quero tirar fotografia. E aí, eles ficam olhando. E aí, quando aparece serpente, eles saem correndo e quem tira a serpente do lado sou eu. Maravilha! Obrigada. Maravilha! Maravilha! Maravilha!